O que eu devo descrever no Manual de Boas Práticas? Se você está aqui querendo aprender sobre o Manual de Boas Práticas, é porque você tem interesse em atuar como consultor de alimentos e provavelmente surgiu a oportunidade de você elaborar o Manual de Boas Práticas para um cliente. Se esse é o seu caso ou se você está estudando sobre consultoria e quer se aprimorar nesse assunto, fica comigo nesse vídeo. Você sabe que o Manual de Boas Práticas é um documento que descreve o estabelecimento, como ele é e como ele funciona. Então, assim, nesse documento vai estar descrito as estruturas desse estabelecimento, então como são os setores, quais são os equipamentos que tem no local, como é a equipe, quais são os cargos que eles ocupam, para a gente entender o funcionamento desse estabelecimento e também quais são as operações realizadas no local, quais são os controles que são realizados, quais são as medidas preventivas que são aplicadas nesse estabelecimento, tá? Então, a sua descrição vai ser uma identificação do local, em seguida você pode falar dos manipuladores, você pode falar dos alimentos que são manipulados nesse estabelecimento, você pode falar sobre os setores, quais são os setores que tem no local, tem um setor de recebimento, tem estoque, a área de armazenamento, tem uma área de cozinha, tem um setor de embalagem, uma área de delivery, tem um salão, qual que é a estrutura desse local? Ele serve os alimentos lá fora? Tem um deck, uma varanda ou na calçada mesmo? Descreva nesse documento esse local como se você estivesse explicando para alguém, ó, tem uma cozinha, tem um setor de estoque, tem um vestiário, e o que tem nesses setores? Também é importante falar sobre as operações que são realizadas no local, de preparo, de pré-preparo, as etapas de higienização, né? O fiscal da vigilância sanitária, né, que é quem exige esse documento, ele precisa ler esse documento e entender o local apenas pela leitura. O mesmo serve para os manipuladores, porque o Manual de Boas Práticas é um guia, um documento que serve como material de consulta para o dia a dia. O que eu posso, o que eu não posso fazer, o que eu tenho que seguir, né, quais são os procedimentos, o que cabe a mim, o que não cabe, né, quais são minhas responsabilidades. Então, o Manual, assim como o Manual de um celular, assim como o Manual de um computador, assim como o Manual de uma geladeira, né, o Manual de Boas Práticas, ele ensina para quem está lendo como esse estabelecimento é e como ele funciona, ele ensina os processos, ele mostra os procedimentos, né, o que faz esse estabelecimento funcionar. Ele também é um documento que garante ao local um controle de qualidade interno, afinal, se eu sigo o Manual de Boas Práticas, eu estou cumprindo com as boas práticas nesse estabelecimento, eu estou bem instruído, eu estou informado, né, de como as operações são realizadas aqui. Então, o Manual é um documento que é usado no dia a dia pelos manipuladores como essa referência, como um socorro, um auxílio, um material de consulta, de suporte no dia a dia. E também, né, tem que estar disponível aí para fiscalização sanitária para que ela possa entender esse local, como ele é e como ele funciona. Então, é importante que você saiba os itens que devem ser descritos nesse documento para que você possa fazer o Manual de Boas Práticas corretamente. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, deixe aqui embaixo do vídeo. Vou deixar aqui em cima no card para você a minha série de Manual de Boas Práticas, onde eu tiro várias dúvidas dos meus alunos, dos meus seguidores sobre esse assunto. Tenho certeza que vai te ajudar a aprofundar os seus conhecimentos nessa área. Vou também deixar aqui mais dois vídeos que acho super importante que você assista e também vão te ajudar a entender melhor esse assunto. Não se esqueça, se inscreve aqui no canal, dá o seu like, clica no link para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! Tchau!